Vou pegar o TP Ganso Quebraram esse TP Quebraram Nossa Eu vou também com mim Tá bom Eu senti Hello O cara já tava ali já Vou levar né Vou sentar e assistir por enquanto Didi, vai pro canto da parede Vai Ganso Vai Ganso Eu não sei de ter vida cara Tô correndo pro TP Tô no TP Já entrei Tô fazendo a rampaida Eu ri tanto daquilo velho Tô chegando ai Vai Vai A O tamanho da cabeça Fica parado Fica Olha isso Pode ir Fica Fica Pronto Tem boss agora? Aí Vai ele entrou de pára Vai ele vai que você teve alguém Hahahaha Heads, mano Ai que merda, velho Tô voltando pro TP, ganso Corre Eu tô correndo, tipo, tô flutuando na verdade Ae Ai, que isso, velho Entrei no TP Ah, você Ah, ele correu Eita, porra, esse trick street Hahahaha 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 Ai, socorro Ai, caralho Ai, caralho Tô lá demais Ai, socorro Vamos esperar agora pra fazer as ruíras Hahahaha 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 Sério? Vai, mano Ninguém pega o TP, mano Vai, mano Ninguém pega o TP, mano Falou Hahahaha Falou 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 Hahahaha 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 Falou Falou E aí E aí Ah? Fala É tudo Ahahahah Eu vou te mostrar Váutei E aí você que está pronto Só esperando aqui de boa Trabalhando e relaxando E eu ia pegar a tete velho Olha lá Trabalhando e relaxando É mais longo Quero atendendo cerveja Ah não Não Ah Cai Tô aqui ganso Eu vou ficar esperando Eu paro Um já foi E aí Vai vim pra cima Olha lá A gente fica no passo Ai Caralho Pode vir Um monte de negro parado Eu não consigo pegar o cara Ai Tipo Huawei Lol Parece o escote do meu lado Ai meu deus Laute my head Vai relaxa ai Pelo menos de paro eu levo Pelo menos de paro eu levo Oi Vou pegar o tp Tá Oi Meu deus Fica parado aqui na porta Pra mim É sei lá velho Mandou risada mano Eu não consigo chegar ali velho Tá Deixa ele pensar que matou Um 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 Pern Extra Um Quebrou seu tp? Pouca nota Na base Ah Nigel É, você tem um pára bem em cima. Qual é o nome do pára? Bote... Ah, deixa eu ver... Bote dos cobaias... Bote... Ah tá, matei. Vai Ganso! Cadê o Tepe Ganso? Seu Tepe tá assim, eu nem tô se desligando. Ah! É um pichico na boa. Ah, caralho. Vamos acabar a zera por aí. Vamos meter o servidor. Aí, GG. Gênio! Ah, f***! Ah, realmente? Não, aquele spell, mano. É aí, tô indo pro Tepe. Ah, quem tem dinheiro, mano? Vai pra lá. Ah! 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 Obrigado.